compaixão um exercício de amor nossa igreja aqui na cidade de iguaçu em Santa Catarina onde estamos muito próximos aqui das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul se mobilizou para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul fiquei surpreso como em poucas horas conseguimos encher dois caminhões de mantimentos, águas, roupas, cobertores, tênis, sapatos, sandálias a solidariedade e a compaixão diante dos desafios que a Solon Rio Grande do Sul está enfrentando e que estão enfrentando neste momento tem surpreendido é uma oportunidade para demonstrar amor e apoio uns aos outros especialmente quando nossos amigos e entes queridos estão passando por tempos difíceis quando vemos nossos amigos gaúchos enfrentando adversidades é natural sentir um desejo profundo de ajudar de alguma forma essa disposição para socorrer os outros reflete a bondade e a empatia que existem em nossos corações e é uma expressão poderosa do amor e da solidariedade humana ouça o que está escrito em João 13 34 por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento ame-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros nos momentos de crise é essencial nos unirmos como comunidade e oferecemos nosso apoio uns aos outros isso pode significar oferecer ajuda prática como doações de alimentos água e roupas ou simplesmente estar presente para ouvir e oferecer conforto emocional ouça o que está escrito em Mateus 25 e 40 e o rei lhes dirá digo a verdade a vocês quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos estavam fazendo a mim além disso podemos recorrer a oração como uma forma de apoiar nossos amigos gaúchos orar por sua segurança conforto e força pode ser uma maneira significativa de demonstrar nossa preocupação e solidariedade mesmo quando estamos fisicamente distantes é importante lembrar que o apoio mútuo é uma parte essencial da jornada de recuperação após uma crise ao socorremos nossos amigos gaúchos neste momento estamos fortalecendo os laços que nos unem como comunidade e demonstrando que estamos todos juntos nessa jornada ouça o que está escrito em Colossenses 3 e 23 trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo que fizerem como se estivessem trabalhando para o senhor e não simplesmente para os homens portanto que possamos continuar oferecer nosso apoio e solidariedade aos nossos amigos gaúchos sabendo que juntos somos mais fortes que possamos ser fontes de esperança conforto e amor uns para os outros construindo um futuro de resiliência e inovação para toda a comunidade do Rio do Rio Grande do Sul muito obrigado por existir